Olá, olá meus amigos do YouTube! Hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial, muito importante. Na verdade eu tinha até um outro vídeo pra hoje, que hoje é dia de dicas, né? Aqui no canal Dicas de Beleza. Mas eu não poderia deixar de falar com vocês hoje sobre esse assunto, porque eu fiquei sabendo há pouco tempo e eu fui estudar, saber mais informações pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Principalmente pra você que é criador de conteúdo como eu, que tem um canal aqui no YouTube, eu tenho muita coisa pra gente conversar, né? O YouTube é uma plataforma, gente, que atraiu milhares de pessoas, principalmente pra questão financeira, porque uma porcentagem, mesmo que pequena, vive hoje de YouTube e tem uma rentabilidade boa. Então isso chamou a atenção de várias pessoas e todo mundo começou a criar vídeo. E o YouTube não tinha uma regra específica pra pagar esses vídeos, monetizar que a gente chama. Apesar que é um valor bem ilusório, tá? Se você não cria vídeo pro YouTube, só pra você ter uma noção, eu tenho dois anos de canal e eu até agora juntei 30 dólares. E esse valor não pode ser pago pra mim até que eu alcance o valor de 100 dólares. Então pra vocês verem que é muito pequeno. Tem gente ganhando dinheiro? Tem, mas tem que ser muito grande o canal pra você ter uma rentabilidade. Mas enfim, então, o YouTube, aí ano passado ele fez uma regra que pra pessoa começar a monetizar os seus vídeos, 10 mil visualizações. Beleza. Sendo que esse ano, agora em janeiro, no dia 16, saiu uma notícia nova que o YouTube não ia mais monetizar alguns canais, principalmente os pequenos, como o meu, como de várias pessoas que eu sei, que me assiste aqui. Olha, na hora isso foi um mambá, que uma bomba caiu na internet, né? Porque mesmo que seja pouco, como é o meu caso, que eu nem recebi nada até onde do YouTube, a gente fica naquela esperança de juntar aquele valor, tá? E isso ia acabar, de certa forma, porque as novas regras foram um pouco mais exigentes. E canais pequenos como o meu não teria como alcançar. Qual é essa nova regra do YouTube? Primeiro, você tem que ter, no mínimo, mil inscritos e 4 mil horas de assistidos do seu canal. Não pode ser 4 mil visualizações, tem que ser 4 mil horas que a pessoa assistiu o vídeo, tá? Então, de repente, eu tenho um vídeo aí de 10 minutos. Se você viu só 5, só vai contar os 5, não vai contar os 10 minutos. Então, 4 mil horas. Gente, isso é coisa pra caramba. Principalmente pros canais pequenos. É um exemplo, 4 mil horas em minutos, que é o que o YouTube lá mostra pra gente, dá 240 mil minutos, tá? E isso, você tem que ter essa nova regra nos últimos 12 meses. Então, não adianta se você tem um canal de 5 anos e no último ano você não teve essa visualização, esse tempo assistido em minutos, não vai adiantar nada. Então, a regra é essa. 4 mil horas, que quer dizer 240 mil minutos, tá? Mil inscritos nos últimos 12 meses. E aí? Aí, quando eu recebi a notícia, eu fui logo ver o meu. Eu já tenho mais de mil inscritos, beleza? No último ano, eu alcancei, nos últimos 12 meses, eu alcancei 2 mil e poucos novos inscritos. Tudo bem. Fui ver as minhas lá horas. Não cheguei, gente, às 4 mil horas. Tá muito perto. Não tem nem de quem reclamar, tá bem pertinho. Eu acredito que se esse vídeo for bem divulgado, se vocês me ajudarem, eu vou chegar ainda, essa semana, nessas 4 mil horas, que eu tenho 238 mil minutos assistidos. Então, tá faltando um pouquinho. Qual a minha opinião sobre o assunto, né? O que que eu senti na hora? Vamos lá. Primeiro, eu fiquei realmente triste no primeiro momento, pensando, caramba, já é tão difícil e tal. Só que, como eu falei lá no início, muita gente entrou no YouTube por causa do dinheiro. E se essa é a intenção da pessoa, ela é complicada, dela continuar. Porque, gente, ganhar no YouTube é uma exceção. Saiu uma pesquisa que 90% dos canais do YouTube não recebem nada pelos seus vídeos. O Té tem uma rentabilidade, mas não pode destacar por causa que só pode sacar com 100 dólares. Então, às vezes, o YouTube tá pagando e a pessoa nunca vai receber. Entendeu? Então, como é que eu vi isso? Realmente, é muito pouco a gente vai receber e tal. Mas eu vi também uma forma do YouTube tá incentivando os canais pequenos a se profissionalizarem, a buscar conteúdos melhores, a postar com mais frequência. Eu mesma, gente. Se eu estivesse postando há mais tempo, cara, eu já tinha essa visualização, entendeu? Se eu estivesse postando, assim, com mais regularidade. Então, isso é uma forma. Eu quero deixar uma mensagem, principalmente, pra vocês que têm canal. Não desanimem. Tá? Veja isso como uma oportunidade de você se dedicar mais ao seu canal, a você produzir mais conteúdo e se engajar mais na forma de divulgação. Tá bom? Isso é uma oportunidade. Outra coisa. Por que o YouTube tá fazendo isso? Gente, o YouTube, ele tem uns assinantes, tem uns patrocinadores, né? As empresas que querem anunciar. Aí tava acontecendo de empresas, anúncio das empresas, tá aparecendo em vídeos que não tinham nada a ver. Tipo, vídeo de terrorismo, vídeo com cunho sexual, vídeo com violência. Então, as marcas não queriam mais isso. Então, pra o YouTube filtrar, eles dizem atores ruins, vamos dizer assim, ele teve que fazer uma regra mais dura, filtrar realmente quem quer trabalhar com o YouTube. Aí você vai falar assim pra mim, Vânia, mas eu não quero trabalhar, eu quero ter meu canal por hobby. Beleza. Então, você só não vai ganhar pra isso. Desde o momento que você ganha um valor sobre aquilo, já é um trabalho. Então, tem que ser profissional. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Não se desesperem. Se você continuar levando seu canal a sério, se dedicando, você vai chegar nessa meta que eles querem, que é as 4 mil horas. Você vai alcançar isso. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Cada um tem seu tempo, gente. Mas você vai alcançar. Tá bom? E assim que você alcançar, o seu canal vai ser liberado para ser monetizado. Combinado? Então, eu já tô mais calma. Eu fui lá entender. Porque é o primeiro momento que você fica Ah, vai acabar o canal. Não vai acabar o canal de ninguém. O YouTube só não vai pagar as pessoas que tem abaixo dessa numeração que eles querem. Tá? Se ficou alguma dúvida sobre essas novas regras, você deixa aqui nos comentários que eu tenho prazer de responder. E, novamente, eu peço pra vocês. Deixe o like, se inscreva no canal. E, gente, vamos junto que eu tô pertinho de chegar nessas 4 mil horas. Só depende de você. Tá bom? Compartilha bastante o vídeo. E um beijo e até o próximo, né? Tchau, tchau!